Música Música Todos morrerão Todos serão Música Tenta ser a morte Um olho roxo para a terra Eu silenciarei O bater incessante Dos corações mortais Música Ouverizarei suas insignificantes almas Música 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 Eu vou ter que segurar muito esse cara agora, ele vai levar minhas barricadas velho, eu vou ter que segurar muito ele agora, para não ter que sair da lane aqui. Não, deixa eles puxar essa lane aí, que daí a hora que vem a outra lane ali, ele dá um B aí. Vou dar um B aqui, ele nem vai perceber, ele vai achar que eu vou continuar na lane. É, tá bonita pra caramba hoje a lua. Meu caraca, 5 já reiniciação de live, hoje é o recorde. Hoje é o recorde de live fechado. O inimigo foi iluminado. Neutralizado. E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que foi iluminado? O que é isso? 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 O cara tá level 11, ele não tá nem farmando, mano. Eu fico de cara com isso, eu fico pasmo. Como pode, velho? Olha isso. Mano, eu não consigo entender, viado. O que é isso? 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 Isso aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá. O aliado foi eliminado. 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 Sua torre foi destruída Eu despedaçarei o ciclo natural para que tudo seja preservado Apenas o ciclo natural para que tudo seja preservado Sua torre foi destruída. 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 Sua equipe destruiu um do outro. 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 Sua equipe destruiu um do outro.